Bem-vindo ao ExcellentGlobo! Hoje nós iremos acrescentar mais ou menos 100 das verbos mais comuns no inglês ao seu vocabulário. Participe dessa atividade pelo menos 10 ou 12 vezes para assegurar-nos que teve pelo menos 6 reincidências válidas. A CIDADE NO BRASIL Ele tem esperança, ele hopes, ele teve esperança, ele hoped, ele ama, ele loves, ele amou, ele loved, ele abre, ele opens, ele abreu, ele opened, ele faz, ele makes, ele fez, ele made, ele desafiozar, atrevi. Ele dares, ele desafiozar, atrever, ele dared. Ele pediu desculpas, ele apologizes, ele pediu desculpas, ele apologized. Ele admite, ele admits, ele admitiu, ele admitted. Ela olha, she looks. Ela olhou, she looked. Ela conselha, she advises. Ela conselhou, she advised. Ela bate, she hits. Ela bateu, she hit. Ela ouve, she hears. Ela ouviu, she heard. Ela emprega, she employs. Ela empregou, she employed. Ela curte, aprecia, she enjoys. Ela apreciou, curtil, she enjoyed. Ela cai, she falls. Ela caiu, she fell. Ela tem expectativa. Ela espera, she expects. Ela teve expectativa. Ela expectativa. Ela apanha, she catches. Ela apanhou, she caught. Ela planeja, she plans. Ela planejou, she planned. Ela vem, she comes. Ela veio, she came. Ela conserta, she fixes. Ela consertou, she fixed. Ela termina, she finishes. Ela terminou, she finished. Ela compreende, entende, she understands. Ela compreendeu, entendeu, she understood. Ela considera, she considers. Ela considerou, she considered. Ela sonha, she dreams. Ela sonhou, she dreamed. Ela dreamt. Ela bebe, she drinks. Ela bebeu, she drank. Ela aprende, she learns. Ela aprendeu, she learned. Ela odeia, she hates. Ela odiou, she hated. Ela percebe, she notices. Ela percebeu, she noticed. Ela promete, she promises. Ela prometeu, she promised. Ela mantém, she guarde. Ela mantém, she guarda. Ela mantém, she mantém. Ela mantém, she guardou. Ela mantém. Eu gosto, I like Eu gostei, I liked Eu trago, I bring Eu trouxe, I brought Eu conto, digo para alguém, I tell Eu contei, disse para alguém, I told Eu ajudo, I help Eu ajudei, I helped Eu testo, I test Eu testei, I tested Eu cresço, I grow Eu cresci, I grew Eu cozinho, I cook Eu cozinhei, I cooked Eu prefiro, I prefer Eu preferi, I preferred Eu vejo, I see Eu vi, I saw Eu quero, I want Eu quis, I wanted Me esqueço, I forget Me esqueci, I forgot Quebra, it breaks Quebrou, it broke Pretende, it intends Pretendeu, it intended Coloca, it places Colocou, it placed Devolve, retorna, it returns Devolveu, retornou, it returned Perde, it loses Perdeu, it lost Concorda, it agrees Concordou, it agreed Mente, it lies Mentiu, it lied Poin, it puts Poz, it put Procura, it searches Procurou, it searched Encontra, it meets Encontrou, it met Mexe, muda, it moves Mexeu, mududou Eu dou gargalhadas Eu rio, I laugh Eu dei gargalhadas Eu ri, I laughed Eu vou embora Parto, deixo Eu fui embora Eu parti Deixei I left Eu fingo I pretend Fingi I pretended Pego emprestado I borrow Peguei emprestado Bato boca Discuto I argue Bati boca I argue Faço I do Fiz I did Viajo I travel Viajei I traveled Visito I visit Visitei I visited Seguro I hold Segurei I held Reclamo I complain Reclamei I complained Me torna I become Me tornei I became Eles permitem They allow Eles permitiram They allowed Eles vendem They sell Eles venderam They sold Eles dirigem They drive Eles dirigiram They drove Eles danifiquem Perjudiquem They damage Eles prejudicarem Danificarem They damaged Eles merecem They deserve Eles mereceram They deserve Eles ignoraram They ignored Eles ignoraram They ignored Eles pagaram They paid Eles pagaram They paid Eles economizarem Eles economizarem Salvan They saved Eles economizarem Eles salvaram They saved Eles aguentem They stand Eles aguentarem They stood Eles começarem They begin Eles começarem They begin Eles certificarem They make sure Eles certificarem They made sure Ela acredita She believes Ela acreditou She believed Ela evita Ela evitou Ela evitou Ela evitou Ela seguiu Ela seguiu Ela seguiu Ela duvida She doubts Ela duvidou Ela duvidou Ela puxa Ela puxou Ela gasta Passa tempo Ela gastou Ela quer dizer, 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 ela quer dizer Ele continuou, ele continuou, ele continuou. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele tem. Ele deve, ele precisa. Ele precisou, ele precisou. Ele empurra, ele empurrou, ele puxou. Ele diz, ele says, ele disse, ele said. Ele fecha, ele closes. Ele fechou, ele closed. Ele chega, ele arrives. Ele chegou, ele arrived. Ele compra, ele buys. Ele comprou, ele bought. Ele se lembra, ele remembers. Ele se lembrou, ele remembered. Ele fica, não está hospedado, ele stays. Ele ficou, ele stayed. Faça essa atividade 12 vezes, em tempos diferentes, para segurarmos que você teve 6 reincidências válidas. Certifique que você descobre sobre as novidades de aprender múltiplas línguas, que possibilita e permita a nova versão que será lançada. Excelente, Globo. I have a Lusando Apprentizology Linguas.